Música Aí na própria Tereza Cristina, Liliana, a gente viu muita gente se arriscando, andando em áreas alagadas, também muitos motoristas foram surpreendidos pela chuva, chuva aí quando estavam no trânsito, né? Então qual será que é a orientação para essas pessoas nessas situações? É, e até depois da chuva, né? Quando a rua já está cheia de lama, aconteceu alguma coisa. Vamos falar com o Aloysio Marques, que está agora com o sargento do Corpo de Bombeiros. Aloysio. Liliana, Sérgio, essas situações aí que vocês descreveram, né? Já fazem parte da rotina do morador de Belo Horizonte, da região metropolitana. E para que a população corra menos riscos nessas situações, eu vou conversar agora com o sargento Felipe Soares, do Corpo de Bombeiros. Sargento, o motorista está passando por uma avenida, por uma rua, a água começou a subir. Quando que isso representa uma ameaça para a segurança dele? Bom, é importante lembrar que essas situações sempre são uma ameaça, uma vez que nós não conseguimos controlar a força, a intensidade e o nível da água. Então é importante que a pessoa mantenha a calma e ela observe a que nível a água está atingindo o seu veículo. Se a água está atingindo ali até a metade inferior da roda, é importante que essa pessoa permaneça no carro e acione o Corpo de Bombeiros. A partir do momento que ela percebe que a água, o nível da água está acima da metade superior da roda, essa pessoa deve procurar se posicionar sobre o teto do veículo. E como ela vai fazer isso? Através do vidro dianteiro. Ela vai abrir o vidro dianteiro, se posicionar em cima do veículo, sobre o teto do veículo e acionar o Corpo de Bombeiros. Agora, se entre os passageiros há uma criança, qual é o procedimento certo nesse caso? Bom, nesse caso, o adulto precisa desprender a cadeirinha da criança do banco traseiro e posicioná-la nos bancos dianteiros juntamente a ele. Em seguida, ela vai fazer o acesso ao teto do veículo através do vidro dianteiro. Então ela vai abrir o vidro, se posicionar no teto e em seguida pegar a criança. É importante a gente frisar essa situação porque o vidro de trás nem sempre proporciona uma abertura completa. Estando na frente, é importante que o adulto saia primeiro e em seguida pegue a criança, para que ele consiga cuidar dessa criança no momento que ela estiver ali sobre o teto e em seguida acionar as equipes do Corpo de Bombeiros. Nas nossas coberturas sobre as chuvas que vêm atingindo todo o estado de Minas Gerais, nós mostramos muitos casos de pedestres que ficam ilhados pela água, que sobem muito rápido. O que o pedestre, nesse caso, deve fazer para garantir sua segurança, já que ele não tem o teto do carro, né? Sim, é importante a gente perceber que quando nós trabalhamos com prevenção, a gente economiza na resposta. Então é importante a gente ficar atento aos órgãos que têm emitido notas, informando à população quais são os locais em que a concentração de chuva é maior e a pessoa prevenir e não evitar estar naqueles locais que podem proporcionar risco. Uma vez que ela está naquele local, a pessoa deve procurar um local mais seguro, né? Olhar o seu entorno ali e perceber qual o local proporciona maior segurança para ela, de preferência locais que sejam cobertos, né? Longe de encostes, de barrancos e áreas de inundação e perceber qual é o local que vai proporcionar a integridade física dela naquele momento. Sargento, muito obrigado pelas informações. Sérgio Liliana, a palavra é prevenção, é estar atento a áreas que podem oferecer risco porque a gente tem mostrado muito isso ao longo dos nossos telejornais. Volto com vocês aí no estúdio. Isso mesmo, prevenção e informação que ajuda muito a evitar qualquer tipo de tragédia. É claro que é desesperador, né Liliana, ver de uma hora para outra a sua rua enchendo de água, a sua casa enchendo de água, mas é importante também nessa hora tentar lembrar de todas essas orientações para que tudo saia da melhor forma possível. A gente sabe que o desespero às vezes fala mais alto, mas quanto mais informação a gente tem, menos risco a gente corre nessas horas.